Bora, tarefa do Neto? Tem que ser agora, hein? Vai, pode soltar. Tarefa do Neto! Faz tempo que a gente fazia tarefa, né? Faz tempo que a gente fazia tarefa do Neto? Vou explicar como é que é. Eu vou pedir uma coisa, e o primeiro que conseguir filmar você e o que eu pedi, tem que aparecer no vídeo, assim, ó. Fica melhor. Ô, Neto, tá aqui, ó. O primeiro que mandar o vídeo. O primeiro vídeo que chegar, vai ganhar o cópia-caneca que tá ali na frente da Maria, ó. Cópia-caneca do programa Pira-se-caba agora. Quer o cópia-caneca exclusivos? Ó, vai ganhar o cópia-caneca, tá aqui, ó. O primeiro vídeo, hein? Conta rapidez, se você tiver objeto, conta internet, conta tudo, porque a brincadeira é essa. O primeiro vídeo que chegar, ganha o cópia-caneca exclusivos do programa Pira-se-caba agora. Tá valendo? Tarefa do Neto? Vai ser muito simples, como hoje. É uma segundona fria. 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 Eu quero você e um prato de sopa. O primeiro que mandar, tá aqui, Neto, a minha sopa, ó. Vai ganhar o cópia-caneca. Será que ninguém fez sopa hoje? Aí tem, hein? O pessoal mandou, o Simão falou que fez macarrão. Macarrão não vale, Simão, é sopa. Não, tem que ser sopa. O primeiro que mandar, o prato de sopa, se tá aqui, Neto, tem que filmar você e a sopa, hein? Tem que aparecer você no vídeo. Você e a sopa vai ganhar o cópia-caneca exclusivo do programa Pira-se-caba agora. O número, pra você mandar o vídeo, tá aqui, ó. 9-9-1-4-1-10-48. Valendo o cópia-caneca do programa Pira-se-caba agora. Manda o vídeo. Quero aproveitar e falar da Pira-copos, meu amigo Clayton. Olha só que legal. Pira-copos faz pra você, além das canecas e copos que você vê no programa Pira-se-caba agora, o Clayton faz pra você taças, os copos, canecas, pratos, tudo personalizado pra sua empresa. Você é proprietário de restaurante, você é proprietário de hotel, você é proprietário de cafés. Olha que legal. Ou no seu escritório, né, fica bacana. Entre em contato com o Clayton, 992-14-02-04, Pira-copos. A sopa pode ser de feijão? Pode. Pode ser um caldo? Pode. Tem que ser sopa. Tem que ser sopa ali, é uma sopa de feijão agora, com ovinho. Você quebra, deixa borbulhar, quebra o ovo assim, ó. Nossa, fica bom, hein? Fica muito bom, né? O Lucas comeu sopa, caldo de feijão, quando? Ontem, ou não? Sábado. Comeu caldo de feijão, pedi um caldo de feijão. Caldo é caldo grosso. Rapaz, veio com bacon, rapaz, que é um pedação. É, um pedacinho de bacon enorme. Ficou feliz da vida com bacon. 991-411-1048. Quero vídeo, ó. Tem que aparecer você no vídeo, não é foto. Tem que aparecer você no vídeo. Primeiro vídeo que chegar, com o prato de sopa. E você vai ganhar o cópia-canecas exclusivos do programa Pira-se-caba agora. E é bonitinho mesmo, né? É, eu gosto. Todo mundo aqui ganhou. O Thiago ganhou dois ainda. Eu me enchei das paciências pra ganhar, levou dois, ó. Cópia-canecas do programa Pira-se-caba agora. Valendo 991-411-1048. 991-411-1048. É o primeiro vídeo que chegar. Chegou, chegou, hein, gente? Chegou, chegou. Chegou, né, Tô? Chegou, parou. Olha só, eu acho que tá bonita demais essa sopa da Beatriz. Um minuto e quinto. Vamos ver? Deixa eu ver, Beatriz. A sopona, o pratão de sopa, foi bem na hora, viu, Neto? Deu certinho. Deixa eu ver. Olha aqui, Neto. Olha o meu prato de sopa aqui, ó. É, Beatriz! Lindo prato de sopa. Ganhou o copo e a caneca no programa Pira-se-caba agora. Tchau, tchau.